Não há temperatura baixa que espante a galera aqui da Praça Henrique Chuque, se põe onde acontece a tradicional festa julina da cidade de Imbugassu. E claro, o Passo Cultura está aqui presente, fazendo essa cobertura completa para vocês, ainda mais quando se trata desse grupo com 10 anos de carreira, o forró Vila do Sossego. Eu estou aqui com os meninos que acabaram de sair do palco e eu vou falar com eles aqui. Magno, fala para nós qual é a sensação, qual é a emoção de ter cantado para a cidade inteira aqui, o segundo ano de vocês na cidade. Bom André, primeiramente parabéns aí à cidade de Imbugassu por estar fazendo uma festa tão bonita como essa. E para nós, para a Vila do Sossego, é sempre um prazer vir para a cidade, fazer esse som. E a gente traz, é claro, o que o público gosta de ouvir, a gente gosta de trazer aquilo que faz o povo dançar. E numa noite fria como essa de hoje, é claro que vale a pena a gente escolher um repertório muito especial para trazer. E a gente sempre busca isso, busca trazer esse calor humano que o forró já tem por natureza e é isso que a gente trouxe para cá. E com certeza fez muito sucesso e trouxe muito resultado. Não é Claudinho? Fala para a gente, qual é a dinâmica que vocês estabelecem com o público a fim de cultivar justamente essa interatividade? A galera pede música, vocês atendem esses pedidos, enfim, existe um diálogo, existe uma coisa bem bacana, bem próxima. Hoje com o forró da vida a gente acaba sentindo um pouco do público, a gente traz às vezes um forró mais de raiz, que vem da essência do Luiz Gonzaga, do Alceu Valência. Mas a gente às vezes sente o público mais jovem, pede um forré, a gente traz um pouco daquela história da banda Falamância, que traz um pouco daquela forré, o forró de praia. Aquela coisa bem gostosa do forró universitário que foi dito na época de faculdade, que o pessoal tocava muito, esse ritmo que foi criado como forró universitário. Mas a gente mescla muito entre o forró universitário e o forró pedissega tradicional. E essa dinâmica de flexibilidade de vocês com certeza traz uma característica própria da Vila do Sossego. Agora Magno, em nome da galera, fala pra nós qual é a importância de usar dessas festas que são tradicionais da cultura popular brasileira, pra difundirem aí a música popular brasileira, o forró, o sertanejo. É, muitas vezes a gente percebe que o forró pra serra é pouco valorizado, principalmente numa cultura de massa, que cada vez mais a música comercial toma conta. Então a gente busca trazer a nossa música, não só a questão do entretenimento, mas a questão da cultura popular nordestina. Então no nosso trabalho tem essa raiz, a gente busca estabelecer essa raiz, porque a gente sabe que as periferias dos grandes centros urbanos têm uma população muito grande de nordestinos que não se encontram nessa rotina maluca que é essas cidades grandes. E então a gente, no nosso trabalho, busca trazer um pouco disso, dessa raiz, né, do que essa cultura precisa, né, pra sobreviver. Então esse resgate da cultura popular nordestina através da música do Forró Pé de Serra. Maravilha, a música permitindo a direção dessa cultura que ora se perde, ora se reencontra. E esse é o palco onde todos conseguem se redirecionar. Agora pra fechar, meu querido, fala pra nós aqui, Claudinho, como é que a galera pode acompanhar o trabalho de vocês pelas redes sociais e quais são as agendas aí pros próximos meses, segundo semestre. Com certeza. Bom, quem quiser conhecer melhor o trabalho pode visitar www.viladosossego.com.br, é o nosso site. Lá, inclusive, além de agenda de shows, nós também temos alguns projetos sociais e culturais que também são desenvolvidos pelo grupo e que podem ser acompanhados por lá. A gente já lançou um livro de poesias nordestinas, a gente tem nosso trabalho também, nosso CD nas Lembranças do Sertão, e no Facebook, nas redes sociais, a gente também tá presente. É só pesquisar lá, Forró, Vila do Sossego, que vai encontrar todo o nosso trabalho, nossas músicas, e o que mais quiser saber, a nossa agenda, tá tudo lá, viu, André? Obrigado vocês aí pelo carinho de vocês com a gente, viu? Maravilha. E nós, em nome da galera que pôde assistir o show de vocês, agradecemos a presença e quem sabe ano que vem a gente se reencontra redirecionando caminhos e reencontrando culturas. É o Paz Cultura nessa cobertura maravilhosa dessa festa que é pra lá de especial. Música